Oi, tudo bem? Vamos para mais uma pintura de paisagem. Eu vou primeiro riscar aqui a linha do horizonte. Eu marquei para cima do meio da tela um pouco. Agora marquei para ficar da mesma altura e passo um traço com lápis. Agora eu risco outro traço próximo à linha do horizonte. Eu vou fazer aqui uma mistura. Coloquei dois pretos, um branco, um azul, esse é o azul cerúleo, um amarelo e também vou colocar um pouquinho de médium acrílico. Se não tiver médium acrílico, ponha um pouquinho de água. Tem que ser pouco, tá certo? A gente pode colocar médium acrílico ou água só em tinta base de água. Eu risco umas montanhas E começo a pintar com esse pincel de cerdas naturais número 24. Coloquei cinza, coloquei também branco. Vou misturando ao mesmo tempo cinza e branco para ficar um céu claro. Conforme eu vou pintando, aproximando das montanhas, eu vou deixando mais claro. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Ainda com o mesmo pincel eu pinto aqui umas nuvens. Ainda com o mesmo pincel eu pinto as montanhas. Começo aqui de baixo com essa cor cinza e já vou deixando mais claro com branco. Ainda com o mesmo pincel. Ainda com o mesmo pincel. Com o mesmo pincel não precisa nem lavar. Eu ponho o cinza aqui embaixo. Vou deixando essa parte mais escura. E conforme eu vou subindo na tela eu vou clarear mais misturando também com branco. O movimento do pincel também é importante. Movimento na horizontal. Ainda com o mesmo pincel. Ainda com o mesmo pincel. Ainda com o mesmo pincel. Conforme o rio vai se aproximando da terra. Eu vou deixando mais escuro com cinza. Porque faz parte do reflexo. Agora para melhor trabalhar eu vou deixar essa primeira parte secar. Agora que já secou eu venho com a régua. Ponho aqui embaixo das montanhas na linha do horizonte. E com o branco misturo só um pouquinho de cinza. Para não ficar tão claro. Para não ficar tão claro. E com esse pincel número 14 de pelo. Esse é um pincel chanfrado. Eu vou fazer aqui uma risca bem fina. E também aqui onde vai ficar essa terra. É um pouco parecido com uma ilha. Eu ponho aqui um pouco de preto. Também cinza. Faço um cinza bem escuro. Pode ser também preto cromático. E vamos pintar essa parte aqui da terra. Com esse mesmo pincel de pelo número 14. Esse é um pincel chanfrado. Mas também dá certo com um pincel chato. Mas também dá certo com um pincel chato. Eu limpo o pincel. E com o pincel agora. Quase sem tinta. Eu escureço só mais um pouco aqui embaixo. Dessas montanhas. É um pincel quase sem tinta. Só para dar mais um efeito. Um pincel. Amém. Eu ponho aqui um pouco de amarelo e um pouco de azul para fazer uma tonalidade de verde. E com esse pincel número 8, língua de gato, de cerdas naturais, eu pinto aqui um pouco de verde fazendo os matos. Tiro o excesso da tinta e com o pincel quase sem tinta, eu pinto um pouquinho aqui o reflexo. Mais um pouquinho de amarelo, misturo só com uma isca desse verde. E vou deixar um pouco mais claro esses matos aqui em cima. Ponho aqui um pouco de vermelho. Azul, esse é o azul cerúleo, pode ser também um azul parecido. Amarelo, esse é o amarelo claro, também pode ser um amarelo parecido. Pode ser amarelo ouro, amarelo primário. Estou misturando, fazendo uma tonalidade de marrom. Você também pode pintar diretamente com o marrom. E com esse mesmo pincel, mas também pode ser um pincel menor. Eu começo a pintar uma casinha. Eu limpo o pincel e venho agora com o branco. Ponho só uma isca desse marrom, mas deixo uma cor bem clara para pintar a frente da casinha. Ao mesmo tempo que eu estou pintando em cima, na casinha, eu também pinto embaixo o reflexo. Lembrando que o reflexo você bota pouquíssima tinta. É só para fazer assim um pouco do reflexo. Para quem está começando, com certeza é melhor um pincel menor. Misturo aqui um pouco de preto com esse cinza. Deixo assim um cinza bem escuro. Pode ser preto cromático. Para pintar aqui o telhado da casinha e as portas. Agora estou com o pincel fino. Esse é o número 04. De pelo redondo. 2 por 3 no 4. Se preferir você e você pegar agora. Mas em cima com o pincel. Amém. 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 Põe só um pouco de branco nesse vermelho. Uma isca de branco também nesse marrom para pintar as telhas. Eu vou deixar um pouco mais escuro esse marrom para começar a pintar a canoa. Um pouco de branco nesse vermelho. Ponho aqui mais vermelho. E pinto a lateral da canoa de vermelho. Ainda estou com esse pincel de pelo número 14, chanfrado. Pode ser também um pincel menor e pode ser também um pincel chato. Mas é importante que seja de pelo. Eu deixo esse vermelho um pouquinho mais escuro. Música 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 Ponho aqui um pouco de vermelho novamente. Eu vou colocando o vermelho aos poucos para não desperdiçar as tintas. A gente põe só um pouco, mistura mais ou menos a quantidade que a gente vai usar. Música Estou pintando agora com o pincel fino, número 4. Veja que eu vou misturando também com um pouquinho de branco. Música Para ir deixando mais claro. Música 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 Começo pintando o pescador com a cor azul. Eu misturei o azul com um pouquinho de azul com um pouquinho de preto para continuar pintando aqui a parte de cima do pescador. Música Fazendo aqui onde vai ficar os braços, o chapéu. Música Música Um pouco de amarelo. Música E misturado com um pouco de rosa, eu pinto a mão e o rosto do pescador. Música O chapéu eu pinto de amarelo. Música Música E a camisa de branco. Música 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 Misturo preto e vermelho para pintar a varinha. Música 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 Misturo cinza com um pouco de branco, com esse pincel chanfrado, número 14 de pelo. Música Eu faço alguns traços assim na horizontal, bem levemente, só para fazer um pouco do movimento da água. Música 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 Música